Sarabana na melecanina Etoרא na melecanina Saralala lalumina Sarabana na melecanina Solzournina Miho ja sape Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mãe de Deus Nós não nos vamos, porque nós não nos vamos, Nós lamos para mais called on between, Quando a gente só lhe quiera, Hoje nós temos a gente. Nós nós temos, Nós nós vamos fazer isso, Nós vamos free para uma mudança, Nós vamos para mais me submeter. Ele vai ter logo a casa. Nós vamos ouvir a nossa vida. E nega sabo o maguíro com a tua . 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 Não entendi um prazer abençados com você A gente vê que aqui é o Fatuma Como você pode ser contentos com a minha vida A gente vai te ensinar Você não vai te ensinar Eu outras pessoas Você não vai me ajudar Não vai te ajudar Sua vida Não vai te ajudar Eu vou te ajudar O que você não vai acabar Amém. 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 Amém.